Música Oi amores, é eu aqui de volta E hoje teremos a aula de costura do short soltinho, pinçado Depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre modelos que você pode estar fazendo com esse mesmo tecido O meu, como eu falei no outro vídeo, é o pinçado em malha Ele é tipo uma malha em jesse Então é bom com uma roupa que você não precisa passar Eu costurei ele na máquina de overlock Esse pinçado que eu sou uma malha em jesse Ela fica praticamente impossível costurar na máquina doméstica Porque ela escorrega demais Se você quiser costurar na máquina doméstica Se você não tem overlock, você quer fazer com o ponto de zigue da grana Então você pode estar utilizando pinçado Tipo outro tecido que não seja malha Só que aí no cos, você vai ter que colocar o cos Somente com a... Você vai ter que colocar aquele elástico grosso No cos Sem a parte do tecido, tá? Um elástico grosso pra cos Então vai ficar aquele elástico no cos, assim, aparente Porque no caso ele não vai esticar Porque a malha ali, a malha estica E é hoje que eu vou analisar Todos os... As mensagens que vocês enviaram pra mim Da promoção, né? Participando pra ganhar o gabarito Então eu vou analisar hoje E bem provável que amanhã eu já anuncio, tá bom? O ganhador, a ganhadora Combinado? Então vamos lá pra costura Pra gente conversa Olha minha parede como é que tá linda ali, ó O espelho Então vamos a ajeitar o tecido Como o tecido eu já tinha cortado Então ele tá na largura E sobrou um pedaço dele Então eu vou aproveitar e vou cortar uma parte É... A frente aí, né? O short Pode ser a frente, pode ser a costa Mas aí eu cortei a frente A direção do... Da aurela é o que tá na... Na beira da mesa Ele... Ele... O prinçado é o contrário No sentido do fio vai ficar aí Ele... Nesse sentido tá o prinçado No outro sentido é o elasticidade Então eu vou ajeitando Vocês viram que eu dou uma tipo Uma juntadinha aí pro prinçado Ficar no lugar Não estico o tecido, né? Que se não... Tiro... Se não vai esticar E vai o prinçado Na hora que juntar Vai ficar mais... Vai ficar colada a peça Então eu tô cortando aí Eu tô deixando a margem de costura Mas... Porque eu queria deixar Mas aí no caso Quando você vai cortar Não precisa Aí eu tirei esse pedacinho Só pra dar uma... Uma entradinha leve Eu achei que precisava Mas... Faça se vocês quiserem, tá bom? Eu que tenho essa mania Aí eu corto Aqui embaixo eu não vou deixar A margem pra barra Porque eu vou fazer Dar o veloque Mas se você quiser fazer Na marca, na galoneira Você deixa aí O centímetro e os dois centímetros O centímetro e meio Pra fazer na galoneira, tá? Dobro o molde pra guardar Pra não estragar Aí bem que ficou Essa é a frente Agora vamos dobrar o tecido Pra cortar a parte costa Aí eu peguei aí, ó Tô me pondo a auréola com a auréola Repara o sentido do prinçado Tá aí, ó Ajeitando Tem que ver que eu não estiquei o tecido Porque se eu alisar o tecido aí Alisar, na verdade Ele vai esticar, então Não pode, né? Ajeita aqui Vai, acho que talvez a imagem Pode ser na hora que coisa é o vídeo aí Não fica tão boa Mas é porque o pano é preto Eu nem pensei nesse detalhe Eu deveria ter pegado o outro Mas eu queria o preto Fatei vestir esse short Tava ontem vestido Costurei anteontem E ontem já vesti Quero fazer outras cores Margem de costura Eu também tô deixando aí Porque tipo Meio centímetro, gente Não é muita coisa não Até um centímetro Porque eu tô costurando Ah, o Veloc Se você for costurar Na máquina reta aí Você tem que colocar Tem que deixar Mais margem Tá Mas aí no caso Essa malha É de essa aí Eu nem tentei costurar Eu não tenho paciência Pra costurar na máquina doméstica Mas eu não costuro a malha Em máquina doméstica Guardo os moldes Não mexo muito Com a peça cortada Pra não sair do lugar Não estica Nem nada Guardo os dois Agora vou cortar o cos Esse lado é o sentido Que estica Que é de um aurelo a outro Que é o contrário O prinçado Tá Aí o prinçado Vai ficar do sentido De cima pra baixo E aí que eu vou cortar O cos Aí ó Assim Que é o contrário Do que eu cortei As partes do short Então Do lado que estica Dobro Aí eu vou cortar um cos Eu acabei cortando Com Doze Doze centímetros Aí Mas como Tá prinçado Não precisa Deixar mais De costura O meu elástico É com seis centímetros De largura Aí eu acabei tirando No short Lá um centímetro Porque vocês lembram Que eu deixei Eu fiz pra um cos De cinco centímetros Só que eu achei O elástico Meu aqui só com seis Então eu dobro assim Ó Fica certinho E venho E corto O cos É Aqui no canal Já tem um vídeo Ensinando como Costurar Um cos Com elástico Num cetim Tá Um short Cetim Um short box É a mesma A mesma aula Só que a diferença É que aí Eu não vou deixar O tecido de fora Pra franzir Vai ficar Do mesmo tamanho Do elástico Tá Tá Aí Eu sobrepõe Tá vendo Coloquei um pra cima E o outro embaixo Que aí vai costurar Uma frente Com uma costa Pela lateral E no gancho Então vou costurar As duas partes Separado Tá Aí juntei Uma frente E uma costa Aí tá costurado Agora eu vou juntar Pelo gancho O gancho Também tá costurado Aí ó Um tá pro lado Direito E sobrepõe o outro Encontrando direito Com direito E vou passar agora Uma costura Aí no gancho Pegando o gancho Frente e coço Unindo os dois lados Do short Ajeita aí Que a pessoa Que embolou tudo É Se não tiver conseguindo Enxergar direito Gente É igualzinho Short box A costura Tá É igualzinho Qualquer short A gente vê no canal Só que no caso Não tem zip No caso Mas o short box Não tem zip Aí eu vou fechar aí Opa E vou fechar aqui A lateral E os dois É do mesmo tamanho Como você sabe o tamanho Você pode medir No seu corpo Ou você desconta E tira aí Uns 10 centímetros A menos 10 a 15 centímetros A menos Do que a medida Sua da cintura real Tá Lá no vídeo Do coso Eu ensino direitinho Quantos centímetros Você tira do elástico Que vai esticar Ou você mede No seu corpo É uma largura Que você vê Que o elástico Não vai te machucar Nem vai ficar folgado Mas é mais ou menos 10% Da sua cintura Você desconta aí Aí ó Aí eu vou Costurar Eu vou costurar Primeiro aí Unindo esse tecido No elástico Depois eu venho E costuro aqui No short E ficou assim Aí tá sem alvelocar A barra Mas eu vou alvelocar Distribui por igual Tá No mesmo jeitinho Que eu explico lá na aula Distribui por igual O franzido O estico Ela fica bem Fica igual Se não Né Amores Espero que vocês tenham gostado Já sabe né Dúvidas Deixa aqui embaixo Não esquece de visitar o blog Se você estiver vendo Pelo canal do YouTube Se estiver vendo o blog Não esquece de visitar O canal do YouTube O blog é Claudineatunes .com.br Os gabaritos Que eu usei Pra fazer o molde Foi da Maxi Molde Mas você também Pode usar as aulas Que tem aqui no canal E tem no blog Que é de Como fazer um short Soltinho Ou você pode Comprar O molde De short Soltinho Que tem que fazer Macacão Na loja Camaleu Atelier.com.br Então amores Eu te vejo No próximo vídeo Não esqueça De se inscrever Aqui no canal De compartilhar esse vídeo Se você gostou Deixar sua joia E seu comentário É lógico Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau